Quando navego em meu pote de madeira Nas correntezas do velho rio e vinhema Em suas praias eu avisto as lavadeiras E entre elas uma linda flor morena Batendo roupa ou areando panela Essa donzela de peição meiga e serena Não imagina a paixão deste barqueiro Que atravessa o dia inteiro a pensar nessa pequena É que a morena após a lida no rio se banha E o sol da tarde beija seu corpo Que mais parece um perfil que flou E a garça branca mais me depressa Pra longe voa talvez possumes dessa cabocla Que já é dona do meu amor Ela me chama de barqueiro amoroso E acenando seu lencinho perfumado Nota em seu rosto um sorriso vergonhoso Essa magia mais me deixa apaixonado E junto dela numa rede de taboa Não me enxoa vergonhoso Não me enxoa vergonhoso e os sedutores Talvez possumes dessa cabocla Que já é dona do meu amor Não me enxoa vergonhoso Não me enxoa vergonhoso Não me enxoa vergonhoso Não me enxoa vergonhoso